Eu achava que o DJ Luizinho fosse foda Vai ser da foda Ele é muito foda Vai fazer foda Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Tô pra essa porra Sem parar Tô pra essa porra Sem parar Vai se lambuza toda Bota o pau na boca Tupa garoto Tupa garoto Tupa estupa show Tupa estupa show Tupa estupa show Tupa garoto Tô lançando, eu tô rimando É MC10 Ao vivo eu tô sentando no meu pau Trava a porra da show E com a caixota E com a caixota Você manda a piroca Tu quer que eu soque na tcheca Tu quer que eu soque na tcheca Então abre as pernas Eu te taco, piroca Os amigos da boca tá boladão E quer comer só chota Os amigos da boca tá boladão E quer comer só chota Só puta gostosa Vem cá safado Vamo pra treta Pra nós fuder Da minha tropa já tá esperando você Na base Nós vamos fuder Nós vamos meter Tem compromisso Vamos se envolver Mas do jeito que nós prefere E que elas querem Do jeito que nós preferem E que elas querem É só um só Passinho com mulher É só um só Passinho com mulher Então vamo pro quarto Comigo pelado Então senta com força Na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Gosto da falada Bingo até esconde Porque tá ligado Que o brabo tá idói DJ Luizinho Tranquilidade Total, total Rapaz Canal funk Pra mim você é o mais pica Danado Tchau 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 Tchau